Bom dia! Está um gelo! Hoje vim fazer uma pesca com um amigo meu, com o Pedro Fonseca, viemos... Merda, caiu o meu microfone. Hoje vim pescar com o Pedro Fonseca, estás aí no escuro, estou a passar um momento de transição e para já não vou pescar os predadores com muita pena minha, mas vocês vão saber das novidades muito brevemente. Vamos lá montar as coisas e pescar num sítio cheio de obstáculos, cheio de paus e mostrar-vos algo diferente que nunca viram. Pescar com Boilice, uma receita caseira aqui do Pedro, já vos vou mostrar. Hot Spot! Vou-vos só mostrar o tipo de pesca que nós vamos fazer. Estão a ver isto? E todos estes paus que estão na água, a gente vai buscar mesmo nos paus, que é onde elas se sentem mais seguras para comer. Vem para isto. Só gostava que pudesses cheirar. Isto é enrolado à mão cada uma, depois é cozido e fica top! A bola vem para aqui. Não temos aqui um travão, uma coisa básica e coisa linda. E ela depois suga a bola. Quando ouvimos isto, é bom sinal. Fichão! Já fui! Já está preso! Anda! Não vejo folga! Está preso! Está preso! Não puxa cedo mais. Deixe sair um bocado. Estou a sentir lá. Está muito preso, não está? Mas ela está a puxar bem mais perto. Está mesmo preso, preso, preso. Aí está. Está boa. O Pedro conseguiu tirar a cana dos paus. É um barbo. É um barbo. Acho que é um barbo. É um barbo. Marbalhão. Sem camarueiro. Mais campeão. O camarueiro está um bocado ruim. Não é muito grande. Mas esse não é preciso camarueiro. Um bom barbo. Olha que lindo. Que lindo. Vou virar o pé. Ainda é com o bolo ao pendurão. Este não ia a lado nenhum. Que ferragem. Uau. Mesmo no canto da boca. Afinal do fio. E o bar ficou bem feio. Bem. Vamos libertá-lo. Desculpa lá a agressividade. Deve estar exausto. Olha que lindo. O que é que é que vocês me podem lembrar? Os prisioneiros. Quando vão buscar a comida. Assim com a málaga na mão. Exato. Vais deixar aqui ir o prato ao cheiro. Provavelmente. Olha. Isto não vai derreter o... O prato. Estes pratos aguentam um mil graus centímetro. Ah. F***-se como caí-me. Hihi. Boa. Puxa. Tirado estes obstáculos. Está a apresentar? Já tive. Boa. Trinta minutos. Primeiro arranque. Não te disse que era a cana de malho. Boa. Foi a última a meter. Boa, não é mapa, não? É um carpice Aqui, aqui, aqui Aqui A mesma coisa vai a câmera É um carpice de fazer pequenito Mas está para vir, mas foi Aí, maluca Como é que uma carpa tão pequenina Com uma bola tão grande Nenhuma Carpice Vamos divertir É um marco Vamos tirar o fato de sacar Que estão tinhas Ah, bom Que se vê porra pequenita Tá bem, vamos fazer um lustinho então! Bora! É isso! É isso! Bum! Jéss! Ops! 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 Feito mais um dia de pesca! Fui! Tivemos 4 arranques, 2 arranques cada um e tirámos um peixe cada um! Epá! Estávamos à espera de mais! Mas bom! O pior era se não tivéssemos tirado nada! Brevemente eu vou explicar a razão de onde ainda não estar a pescar os predadores é por uma boa razão e vocês vão saber isso! Obrigado por verem o vídeo! Fiquem bem! E até à próxima! Tchau!